É ser, viver, filho do Santos morrer, é o orgulho que tem todos nós. Fala, meus queridos. Dave aqui mais uma vez. Deixar um alô aí pro meu amigo Francisco, que me deu um salve lá no Insta. Tamo junto. E é o seguinte, Alfredo Morelos, uma das contratações de peso do Santos, a gente pode dizer dessa maneira, né? Um cara tão badalado que chegou com tanto status, ótimos números, um matador, agitou tanto a torcida do Santos, sofreu uma lesão após o jogo contra o Palmeiras. E assim, é uma lesão na panturrilha, muito parecida, por exemplo, com a do Mendoza, tá? Então ele perderá umas boas semanas fazendo esse tratamento e cuidando desta lesão. E a informação que nos foi passada é a seguinte, é que praticamente o Morelos está fora desse ano de 2023. 2023. Então ele não joga mais pelo Santos esse ano. Esta é a informação. Frustrante demais, né, cara? O Morelos foi contratado pra vir e já ajudar o Santos nesse momento difícil em que vive. Foi pra isso a contratação de peso do Morelos. Aí ele chega fora de forma, fora de ritmo, e na primeira partida o cara já sofre a lesão e tá fora do resto da temporada. E claro que ele não tem culpa de nada disso, o cara sofreu uma lesão, acaba acontecendo. Mas nós da torcida do Santos a gente fica frustrado e decepcionado porque queríamos ver mais de Alfredo Morelos, né? E ele ganha 850 mil reais. Então é um grande prejuízo pro Santos também ter um jogador como esse parado na DM. A gente liga o alerta já pra ver se ele não se machuca com frequência. Enfim, ele tem contrato até 2025, lembrando vocês, e tem uma cláusula nesse contrato que se o Santos cair para a Série B, ô meu Deus, não, ele poderia rescindir o contrato de imediato. Ou é isso, ou a multa de rescisão do contrato ficaria baixíssimo. É uma dessas duas coisas assim no contrato do Morelos. Enfim, tô aqui pra ficar chorando leite derramado, não. A questão é a seguinte, quem vocês acham que deve assumir o ataque ao lado de Marcos Leonardo agora, já que essa posição atualmente era de Alfredo Morelos que está lesionado? Ah, Dave, mas não é o Soteudo que é titular? Sim, mas o Soteudo está na seleção de Venezuela. O jogo do Santos contra o Bragantino é no dia 19 do 10. A Venezuela tem um jogo, estou vendo aqui, 17 do 10 às 18 horas. Então, o Soteudo desfalcará o Santos nesse jogo. E até mesmo quando o Soteudo ficar suspenso ou sofrer alguma coisinha e não poder jogar, tem que ter um substituto imediato já pra ele estar pronto, né? Um cara mais preparado. Assim como o Furt é para o Marcos Leonardo. A gente sabe que o Marcos Leonardo saindo, o cara exato, o melhor jogador até então na posição do Marcos Leonardo é o Júlio Furt. E não confundam, pelo amor de Deus, eu até coloquei o Júlio Furt na capa desse vídeo pra explicar pra todos vocês. Não tem como o Júlio Furt jogar ao lado de Marcos Leonardo. Os dois exercem a mesma função dentro de campo. Não tem como os dois jogarem juntos, tá? Tem que ser um cara mais veloz, um cara do um contra um, que dê mais dinâmica, leveza, ofensividade, profundidade e flutue nas costas ou do Furt ou do Marcos Leonardo, quem for jogar. E eles serão jogadores que vão mais em direção da área, fazer a proteção, a parede, o cara que vai virar, chutar, cabecear uma bola, fazer a proteção, ganhar, esperar o ponto a passar. Enfim, não tem como os dois jogarem juntos, tá? Tô falando isso porque vi muita gente falando nossa, tem que ser o Furt, tem que ser o Furt. Não tem como, beleza? Só se o Marcos Leonardo sair, aí sim, Júlio Furt entra. Mas, ao lado de Marcos Leonardo ou Júlio Furt, é um jogador mais rápido. Assim como Soteudo, Mendoza, Maxi Silveira ou Alfredo Morelos. De prontidão, a gente tem Maxi Silveira, que mal vimos, mas fez uma boa minutagem contra o Palmeiras na vitória, foi importante, deu assistência. E também temos Mendoza, que volta de lesão. E aqui é o seguinte, acho que não tem nenhum louco da cabeça aí, que prefira o Mendoza do que o Maxi Silveira. Nossa, Dave, mas o Maxi Silveira nem jogou direito, sim. Sim, e antes do Maxi Silveira chegar, eu falei, não é possível que esse sujeito seja pior que o Mendoza. E o Maxi Silveira fez uma boa estreia. Deu uma assistência difícil. Nossa, Dave, mas do gol que ele perdeu, você não fala? Falo. Perder esse gol aqui é ridículo, não pode. Esse gol aqui eu fazia de olho fechado. Aqui você só dá um tapinha na bola, tirando do goleiro. Ele bateu em cima do goleiro, mas acaba acontecendo, né? Enfim, primeiro jogo dele, estreia. Veremos quando ele for titular. Aí a gente pode fazer um julgamento mais completo. Mas até então, gente, não tem como, não tem como o Maxi Silveira ser reserva para Steven Mendoza. Mendoza não tem qualidade técnica. O Mendoza até era a mais importante para o time do Santos quando a gente jogava em outras formações. Caiu o Mendoza, jogava pela ponta e fazia a recomposição ajudando a defesa. Nisso, ele ajudava bastante o Santos. Mas, como jogamos num 3-5-2 agora, não tem tanta essa necessidade. Porque temos alas, tem o Kevison e o Lucas Braga. Assim como o forte meio de campo marcador do Santos. Então, caiu por terra a única coisa boa que tínhamos para defender o Mendoza. Porque criando, atacando, não dá. Não tem condições. Eu não aguento mais o Mendoza. Maxi Silveira para ontem. Tem que colocar um menino para jogar. Maxi Silveira que aceitou o desafio de vir para o Santos. Tem contrato somente até dezembro. Acho que dia 26, tá? É um garoto que eu aposto nele. Pode ser que a gente até se surpreenda, velho. O Morelos veio todo badalado que seria o craque que faria altos gols no Santos. A gente já se frustrou. E pode ser que o Maxi nos surpreenda muito positivamente e vire esse cara. É um garoto bom. É um garoto rápido. Tem um bom chute. Uma ótima visão. Então, vamos nos dar a força aí para Maxi Silveira. E torcer para que ele faça um grande jogo. Que será na Vila Belmiro. Ambiente que ele fica mais confortável. Mais seguro, né? Mais confiante. Com toda aquela atmosfera linda da torcida. E também na questão de que o Maxi está muito mais preparado, tanto mentalmente como fisicamente. O Mendoza vem voltando de lesão agora, né? E o Maxi está há muito tempo já no Santos, treinando. Já está com ritmo. Já está em forma total. Já está mais adaptado. Ele já sente mais o que é o Santos. O que é esse momento do Santos. Ele esteve presente nessas três vitórias do Santos. Naqueles maus momentos também que o Santos vinha perdendo. De maus jogos. Então, fisicamente, mentalmente e mais adaptado em tudo isso é o Maxi Silveira. E principalmente na questão da bola. Ele joga mais com o Mendoza. O Mendoza quebra a redonda. Enfim, quem vocês preferem? Speed Mendoza ou Maximiliano Silveira? Com certeza, para mim, o Maxi. Que deve formar essa nova dupla de ataque do Santos com Marcos Leonardo. Acho que vai ficar muito interessante. E caso isso se confirme, devo trazer um vídeo aí. Um conteúdo para vocês. Explicando, analisando como funcionará essa nova dupla de Maximiliano e Marcos Leonardo. Um ao outro, lado a lado. Assim como fez com Morelos. Tem um vídeo explicando de como funciona o ataque com Morelos e Marcos Leonardo. Está aí no canal para quem quiser ver. Enfim. Caso confirme, eu trago esse conteúdo. E é isso, rapaziada. Esperemos aí. Tem até dia 19. Tem mais uma semana de treinamento aí. Está tranquilo. Está favorável. E vamos acompanhando as notícias do Santos. E como esse time se formará para enfrentar o Red Bull Bragantino. Que é um adversário dificílimo. E é isso, tá? Se inscreve no canal. Deixa o like aí no vídeo, meu querido. Que fortalece muito o meu trabalho. Que é totalmente independente. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Façam bem, tá? Esse é o caminho. É nóis. Seu povo, o homem negro, o trabalho eu rio. O Santos e o meu coração. É o contigo que todo eu rio. De minhas animais. De emoção. Uma bandeira. Uma terra. Obrigado.